Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma aula sobre a escala pentatônica A escala favorita de muitos de nós, guitarristas E não só É a escala do blues, do rock E também muito usada no jazz É uma escala de 5 notas Por isso, pentatônica Brasil pentacampeão É porque o Brasil ganhou 5 copas do mundo Então, penta quer dizer 5 E tônica 5 tons, 5 sons Existem dois tipos de escala pentatônica Pentatônica maior e pentatônica menor A gente vai focar na pentatônica menor Até porque em termos de digitação Os desenhos da pentatônica maior São os mesmos da pentatônica menor transportados Então, não tem sentido a gente Pensar em digitações diferentes É só saber como transportar as duas Por exemplo A pentatônica de A menor Tem as mesmas notas da pentatônica de Dó maior Os acordes são relativos E as escalas também Então, vamos A gente vai se concentrar simplesmente Em aprender os 5 desenhos Um para cada nota da escala Uma coisa importante Muito importante É o ritmo Tudo que a gente toca A gente deveria Saber tocar Com diferentes figuras rítmicas Só isso já enriquece O nosso solo muito Mesmo que a gente esteja Tocando uma escala simples Como a pentatônica Ok? A pentatônica, então Menor Tem os seguintes intervalos Tem a seguinte formação De intervalos Que é tônica No caso de Lá menor Tônica Que é Lá Terça menor Dó Quarta Justa Ré Quinta Justa Mi E sétima Menor Sol Aí fazendo isso Uma oitava acima E acaba na ponta Tá? Então eu vou colocar uma bateria Um grupo de bateria E vou tocar em colcheias Semicolcheias E tercinas Um, dois, três, quatro Vou para a próxima nota da escala E faço um desenho Começando por ela Um, dois, três, quatro Opa, me gosto Uma nota da escala Uma nota da escala Um, dois, três, quatro, quatro E assim, um desenho Nova, uma nota da escala Uma nota da escala Uma nota da escala Um, dois, três, quatro E aí E aí Permita osenf schizophrenos Vamos ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro e dois, três, quatro E para o próximo, para a última nota. Então, para mostrar como o ritmo é importante, eu vou tocar exclusivamente a escala pentatônica, esses desenhos que eu acabei de mostrar, sobre um blues em Lá, simplesmente usando o ritmo, usando essas figuras rítmicas que eu demonstrei, para criar interesse, para criar um solo de maneira interessante. E para a última nota. Amém. Uma outra forma de usar a pentatônica é a gente juntar dois desenhos. Ou, pensando de outra forma, que a gente se mova horizontalmente. Então, eu vou propor o seguinte. Que a gente use um padrão de duas notas. Até agora, a gente usou duas notas por corda. Agora, a gente vai mudar um pouquinho o padrão. E vai tocar duas notas numa corda. E três na outra corda. Olha que dessa forma a gente sai daqui e vem até... A gente cobre uma extensão muito grande do braço. Ok? Então, nessa região... Então, a primeira, digamos, junção, a primeira conexão... A outra seria, mantendo esse mesmo padrão, duas notas numa corda e três na outra. Então, a gente vai ter uma aberturazinha meio chata, mas... Mas que quando você acostuma, vai te dar uma liberdade enorme. Então, a gente vai ter uma abertura. A gente vai ter uma abertura. Então, a gente vai ter uma abertura. Então, aqui seria... Ok? Indo para o próximo desenho. Indo para a próxima junção. Duas notas numa corda e três na outra. Uma oitava acima A outra Duas notas nessa corda E tem esse stretch aqui que é mais que legal Só para esclarecer, não sei se está dando para entender, mas o shape que eu faço Eu repito uma oitava acima Então essa nota aqui, uma oitava acima está aqui Então o que eu fiz Eu faço igualzinho Mais uma oitava Vê quantas ideias legais a gente tem Que talvez se a gente tivesse preso naquele box Talvez a gente não tivesse Então, indo para a próxima nota Uma oitava acima Uma oitava acima Ok? Então eu vou colocar a bateria de novo E vou tocar Com essas três figuras Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Próximo Um, dois, três, quatro 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 Próximo. Próximo. Tem algumas questões, né? As digitações, elas não são, nesse caso que a gente está conectando, elas não são sempre idênticas no sentido ascendente e descendente, eu pelo menos mudo um pouco e acho que isso é bom a gente ter essa flexibilidade porque depende do que você está tocando, a gente não vai, dificilmente a gente vai no meio de um solo, fica tocando, então em relação a digitação depende, eu acho que depende muito de onde você está vindo e para onde você está indo então, por exemplo, eu faria para mim o mais confortável é fazer, sabe? do que fazer... eu acho melhor... então eu aconselho assim, não seja rígido, busque a digitação mais confortável para você eu estou dando a digitação aqui, na tablatura e eu tocando também, mas eu sugiro que você busca a sua própria digitação, beleza galera, por hoje é só, por favor deixe seus comentários, o seu feedback é muito importante para a gente e dependendo do feedback de vocês eu posso fazer outros vídeos apresentando links e ideias usando esse conceito, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a crescer, nos estimula, nos motiva a fazer mais vídeos como esse e além disso você fica sabendo de todas as novidades que rolam aqui, cursos, apostilas e tudo mais, valeu galera, obrigado aí, tchau!